Música Fala Grilo, vai ser o seu recado Eu queria te fazer uma pergunta Quem é que está pilotando a sua vida, meu irmão? Aqui, graças a Deus, tiveram dois sobreviventes Que tiveram esse acidente Eu aqui só estou representando aqui Só esse vídeo, mas eu queria te deixar essa pergunta aí A minha é Jesus E a sua, quem está pilotando a sua vida? Música 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 Música